Fala meus queridos! Olá! Tudo bem com vocês? Conforme eu prometi depois que eu soltei o vídeo do perfume Malbec Magnetic Eu falei que eu ia fazer um vídeo e mostrar a minha coleção de Malbec Então galera, vocês que já gostam de algum perfume da linha Malbec Deixem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo do canal Quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações Quem me segue no Instagram, que é arroba johnitogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal Acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço uns sorteios lá, então é só acompanhar no Instagram Galera, vou mostrar a minha coleção Malbec Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa linha Malbec É claro que eu não sou ultra mega fã de todos, mas de uma forma geral eu gosto dessa linha Porque eles trabalham com essa coisa de perfumes amadeirados E sempre tem um Malbec para cada estilo de homem E não só de homens, como também tem mulheres que usam Malbec E a maioria das mulheres amam homens que usam Malbec Mulheres, deixem aí nos comentários se isso não é verdade Esses perfumes são perfumes bem elogiados E eu gosto pra caramba de praticamente quase todos eles Na verdade, sentir o aroma do Malbec, eu gosto de sentir todos Mas usar não são todos que eu uso Gente, antes de começar a mostrar os perfumes Eu vou deixar uma coisa bem clara pra galera aí É claro que eu não tenho todos os Malbecs Tem uns Malbecs aí que eu já tive, que acabaram Como Malbec Duo Teve o Malbec Grand Reserva Que na época que foi lançado eu nem colecionava perfumes Tem o Malbec Supremo Que quando eu comecei a colecionar os Malbecs Ele já tinha saído de linha, então eu não tive como comprar Eu ainda não tenho o Malbec Signature Porque ele tá R$250,00 fora frete Então eu não sei se vai valer a pena ter ou não Então eu tô pensando, eu tava querendo sentir uma amostra dele Pra ver se eu vou curtir ou não, entendeu? Se fosse um Malbec mais normal eu até compraria esse Bem que tem Malbec que tá R$160,00 e poucos reais Mas R$250,00 por 90ml eu ainda tô pensando Tiveram dois Malbecs que eu não quis adquirir Que são um Malbec Play Um Malbec menorzinho e tal Achei muito parecido, não quis ter um E teve um Malbec Noir Intenso Que foi lançado no ano de 2017 Que eu também acabei não querendo ter Então eu vou mostrar pra vocês aqui Sete Malbecs E na descrição do vídeo eu vou fazer o que? Eu vou colocar o nome deles E o link da resenha lá Eu falo sobre fixação, projeção Eu falo o mais específico de cada um deles Tá bom gente? Porque não adianta muito fazer uma resenha de todos juntos Sendo que já tem resenhas específicas Então eu vou mostrar a cada um E se vocês quiserem saber mais Sobre esse Malbec Tem resenha de todos esses Ok? Galera eu vou começar com o meu Malbec favorito Que é esse daqui O Malbec Magnetic Eu gosto mais dele porque ele tem essa coisa diferenciada De toda a linha Malbec Eu acho ele o mais versátil E também ele tem esse toque mineral Gelado Que eu gosto muito na perfumaria Então tem esse perfume Que foi o último que eu gravei resenha dele Muito show mesmo Ele também é um Malbec bem jovial Vou dizer assim Então vocês que gostam de um Malbec Tem aquele fundinho amadeirado Com um toque metalizado Gelado Esse perfume é uma ótima pedida Agora eu vou mostrar pra vocês O Malbec tradicional Que falem bem ou falem mal dele É um perfume que é um clássico Na perfumaria nacional Que veio com essa coisa aí De trazer esse álcool vínico Trazendo algo diferente Não somente na perfumaria nacional Mas na perfumaria mundial Eu acho engraçado que os estrangeiros Que gostam de perfumes Quando vêm ao Brasil E sentem o cheiro desse perfume Ficam doido Porque ele é um perfume Bem diferenciado De tudo o que a perfumaria mundial Já sentiu É claro que ele está bem batido No Brasil Porque tudo que é bom Fica muito bem conhecido Então esse perfume aqui Ele é show Tem resenha dele no canal Esse daqui se eu não me engano Já é o meu quarto frasco Terceiro mais ou menos assim Ele acabou sendo reformulado Mais ou menos uma ou duas vezes E perdeu um pouco do cheirinho Que ele tinha amadeirado Lá naquela época de 2004 Então o Boticário resolveu lançar aí O Malbec Clube Intenso Que resgata esse aroma aí Amadeirado do antigo Malbec Esse aqui se eu não me engano É o meu segundo Malbec favorito Gosto muito dele Porque ele me traz boas recordações Daquele cheiro mais antigo do Malbec É um perfume bem intenso Bem gostoso Ele tem um toque bem legal Bem sofisticado Bem fino Tem resenha dele O Malbec Clube Intenso O próximo Malbec Ele foge um pouco da linha Ele tem essa coisa ambarada Essa coisa quente Balsâmica do âmbar Porque todo mundo fala Que é o ouro da perfumaria Então está aqui O Malbec Gold Um perfumão Bem gostoso Então quem não gosta muito Dos perfumes da linha Malbec Tende a gostar mais desse Porque esse Malbec Ele foge um pouco Do Malbec tradicional Então está aqui O Malbec Gold O próximo Malbec Ele é bem querido por mim E se eu não me engano É o mais odiado da linha Tirando o tradicional Que muita gente já enjoou E acaba tendo implicância O Malbec Sport É um Malbec Que o povo menos gosta E eu gosto desse perfume Porque ele tem um cheiro de couro Ele também foge Bem da linha Malbec E tal Mas tem muita gente Que acha que o couro dele É muito forte Tem muitas pessoas Que usam perfumes nacionais E não estão acostumados Com perfumes com notas de couro Então esse aqui É bem evidente isso Eu gosto bastante desse perfume Então está aqui O Malbec Sport O próximo Malbec É um Malbec Que eu acho que tem Uma pegada bem jovial Ele é obscuro Ele é sensual É muito show Que é esse aqui O Malbec Noir Tá bom Esse aqui que vem Com aquelas coisas De uva Pinot Noir Muito show mesmo Bem bacana Então um perfume Que vocês estão procurando Bem obscuro O Malbec Noir É uma ótima pedida Bom galera O próximo Malbec É um Malbec Que eu menos curto Ele saiu da minha coleção Porém voltou Que é esse aqui O Malbec absoluto Eu quero poder gostar Desse perfume Eu acho muito show O cheiro desse perfume Nas pessoas Mas em mim Eu não sei O que acontece Que ele fica Com um cheiro Um pouco estranho Um cheiro licoroso Misturado com couro Com uma coisa De frutas secas Não sei O cheiro dele Fica estranho em mim Sabe aquele perfume Que você sente Nas pessoas E você fala Nossa Que perfume bom Mas em você Não funciona Espero que algum dia Ele possa casar Bem com a minha pele Então tá aqui O último Malbec Que é o Malbec absoluto Então galera Antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar os Malbecs Em ordem de minha preferência Tá Então o meu favorito Fica esse aqui O Magnetic O meu segundo favorito Fica esse daqui O Clube intenso O terceiro É esse aqui O Gold O quarto É o Sport Que a maioria da galera Não gosta Mas eu gosto O quinto Fica o tradicional O sexto Já foi O meu Malbec favorito Mas infelizmente Hoje tá em sexto lugar Que é o Malbec no ar E por último O Malbec absoluto Então meus amigos Tá aí A minha coleção de Malbec Então deixa aí Nos comentários Quais são os perfumes Da linha Malbec Que vocês mais gostam E aqueles que vocês Não gostam Quem gostou do vídeo Clique em gostei Quem quiser compartilhar Compartilhe Um forte abraço A todos E vejo vocês No próximo vídeo Valeu galera